Oi, bom dia pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês a florada da orquídea é daqui que eu tiro as mudas para me plantar, já passei dela em vários lugares ela está no pé de palmeira o cacho ainda está verde, mas já está bem granado olha como é que ela está linda, todo ano ela floresce assim ela já está cheia de muda isso daqui é tudo mudinho que já dá para tirar, eu vou tirando aqui e vou onde eu quero passar e ela está por toda florida olha como é que ela gruda no tronco vou mostrar para vocês o jeito que eu amarro ela no tronco a ver aqui ó aqui amarrei ela no tronco quando amarrei nesse tronco ele estava verde ainda conforme ele vai secando ela vai enraizando nele ela faz uma espécie de um chachinho, um trançado nele até dentro da madeira ela entra essa aqui é outra espécie olha como ela está florida coisa linda e ela é muito fácil de pegar todo mudinho que você amarra ela ela pega bem fácil essa aqui é a muda quando ela começa a soltar essas raízes você pode tirar ela que é tudo muda e aí e aí aqui você pode se tiver bastante muda você pode pôr várias muda do lado e aí e aí e aí e aí e aí e aqui ó essa raiz dela você conseguir amarrar aqui também para firmar a raiz no tronco ela fica mais fácil para pegar ela fica mais fácil para pegar dessa raiz nova já vai grudando no tronco ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Olha pessoal, estou aqui na casa de uma amiga minha, é uma prima minha, pensa em uma pessoa caprichosa, olha que espetáculo que ela tem aqui na varanda dela. É várias variedades que ela tem aqui. Uma mais linda que a outra, ela é minha vizinha aqui, de chacra. Esse copo do barulho que é um trago do barulho ficar aqui. E aí 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 Amém. 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 Amigona minha também mais apaixonada por plantas. Várias espécies de orquídea que ela tem aqui. Olha que cor linda. Olha mais linda que a outra. Isso é para os apaixonados de orquídea. Olha. só o Zé que gosta de palmeiro não, isso aqui é tudo muda que eu passei para ela, olha que coisa linda que está um pouco sapecado, o cajeado também deu mesmo protegido a casa aqui Obrigado por assistir Tchau, tchau. 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 Mas é isso aí pessoal, esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, para a gente que já é o início da primavera, está meio antecipada, vou mostrar essas belezas. E se inscreva no canal, dá um like, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.